Olá, meus amores! Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Hoje é dia de fazer a limpa de final de ano aqui no meu closet! Mulher, esse closet, se eu não me engano, ficou pronto em maio. Maio desse ano. Nós fizemos toda a casa sob medida. E ela ficou pronta. E como nós nos mudamos, a gente deixou todas as roupas nas caixas, né? E ficamos ali de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, sobrevivendo aqui em casa sem ter nenhum armário. Então lembra disso? Tá tudo aqui no canal. Quando o armário ficou pronto, eu comecei a organizar o guarda-roupa aqui da frente, o closet, as outras cômodos da casa. E tudo que eu não queria naquela época, eu já despachei. Eu doei pra pessoas que necessitavam, que queriam utilizar, né? Eu fiz uma caixinha e fui despachando. E agora, nós estamos já em dezembro. Então de maio até dezembro, muita coisa aconteceu. E tem muita coisa que eu não utilizei durante o ano todo. Outras coisas que não me servem, outras coisas que eu sei que eu não vou utilizar. Então eu vou agora parar um pouquinho aqui no meu closet pra tirar tudo isso, ó. Que eu não quero mais. E vou doar pra pessoas que precisam, ou pra quem quer roupas novas, né? Que tem peças novas, sim, que eu não utilizei. E eu sempre faço isso. Eu gosto de renovar o ciclo, sabe? Se a coisa ficou parada aqui há seis meses, um ano e eu não usei, não tenho por que guardar. Se a calça de jeans começou a apertar, não tenho por que guardar. Eu gosto de me livrar. Eu tenho muita roupa, né? A gente acaba comprando muita roupa. E como eu compro roupa barata, então eu sempre compro muita roupa. E quando eu compro as coisas, eu vou despachando. Eu compro uma, eu tiro uma. Eu compro outra, eu tiro outra. Só que eu tenho bastante roupa, então fica tudo assim, ó. E agora eu quero tirar muita coisa daqui que realmente eu não vou utilizar, sabe? Vou levar vocês pra cá. Aqui na frente ficam as minhas bolsas. As bolsas eu já despachei naquela época que eu arrumei o closet, então não tem nenhuma aqui que eu vou doar. As roupas, as bolsas que eu não queria, eu já doei, sabe? Então as bolsas ficarão essas aqui ainda. Aí, aqui em cima eu tenho peças de banho, tipo saída de praia, canga e tudo mais. Aqui são somente vestidos. Aqui são mangas curtas e bolsas de tirinha. Aqui são as calças mais folgadinhas, tipo pantalona e saias. Aqui embaixo tem alguma coisa de vestido e bermudinha também. Ali embaixo eu deixo os tênis e um chinelinho. Também tem chinelinhos aí que eu não uso mais. Aqui também, ó, sapatos, sandálias, sapatilhas. Aqui são leggings, né? Roupas mais fresquinhas pra usar pra ficar em casa. Aqui são as bermudinhas de academia também. Aqui temos alguns casacos. E aqui são mangas longas. Aqui em cima eu tenho pijamas e alguns bonés que nós acabamos de comprar. Ali em cima essas roupas de toalha, essas coisas assim vão ficar aí, né? Porque a maioria das coisas são novas, que nós compramos pra se mudar pra cá. Só estão aqui mesmo. Aí pra cá tem um intulinho ali, mas é roupa que... Aqui temos alguma coisa dos bebês, sabe? Que eu comprei com vocês pra deixar guardadinho. Aqui tem roupa nova que a gente não usou ainda. Ali tem coisas que chegaram da Shopee, como biquínis que eu comprei pra viajar. Aqui é do Henrique. Aí essa gavetinha aqui não tem nada, essa prateleirazinha não tem nada. Aqui sapatos de salto e bota. Tênis também ali. Sandálias, botas e tênis. E lá embaixo somente tênis e uma sandália. Aqui temos cueca, calcinha, meia, minha e meia do Henrique. Aqui temos baguncinha de maquiagem. Batons, batons mate, batons de bastão, paletas de sombras que ainda não foram abertas. Né? Paletas aqui também, ó, que eu não usei ainda. As coisas aqui são embaladas ainda, ó. São novas que eu não utilizei, isso também eu não usei. Alguns perfuminhos ali. Comprei isso aqui, ó. Tava na promoção. Protetor solar de corpo e de rosto. O chapéu que eu mostrei pra vocês que eu também comprei. Esqueci de mostrar, né? Aqui tem uns óculos também que eu vou tirar alguma coisa daí porque não adianta. Né? Eu não uso tudo isso, não. Aqui eu comprei pro Henrique cuecas novas da Polo. Olha. Várias, várias e várias, ó. Tem que ver onde eu vou colocar isso. Eu comprei um kit com 12 cuecas da Polo. Estão aqui também. Aqui temos coisas do Henrique. Camisas do Henrique. Algumas saias minhas. Também tem que dar uma organizada. Aqui temos calça jeans do Henrique. Aqui é as bermudas do Henrique. Aqui embaixo são as minhas bermudas jeans e calça jeans aqui no canto. E ali embaixo eu coloquei algumas coisas porque sobrou espaço, né? Aí então, ó, tudo isso eu quero arrumar. Quando a gente sai daqui, tem a parte aqui da frente. A gente abre aqui. Aqui é do closet. A gente abre aqui. Aí lá em cima tem vestidos que eu não uso, que são de festa. Aqui embaixo tem casacos de moletom do Henrique. Aqui também são casacos de moletom. Aqui são as minhas blusas de frio. Aqui embaixo calça de moletom e blusa de frio também. Aqui eu tenho uns cobertores e tudo mais. Uma mochila do Henrique. Aí aqui temos a outra, ó. Deixa eu pegar as duas juntas. Que lá em cima eu tenho algumas coisas de caixa com documentos. Isso aqui eu nunca usei, esse cobertor aqui. E aqui vai ficar assim, né? Porque são casacos de inverno. Aqui eu tenho as lingeries mais sexys, que eu não uso com tanta frequência. E os biquinis. Olha quanto biquini, gente. Muito, muito, muito biquini. Aqui também. E a minha mala de viagem. Então aqui na frente praticamente não tem muita coisa pra tirar, não. É mais, é lá atrás mesmo. Lá onde eu mostrei pra vocês. Aqui na frente tá até organizadinho, ó. Então eu vou começar aqui dentro mesmo. E eu vou começar pelas calças jeans. Que é onde eu sei que tem mais peças que eu não quero. Mais bermudas e coisas assim que eu também não quero. Então eu vou fazer uma coisa de doido e tirar tudo, sabe? Eu acabo guardando as coisas e não tenho por que guardar. Ó, essa calça jeans tá muito linda. Mas eu não vou utilizar ela. Não usei até agora. Eu usava ela assim, ó. Dobradinha. Mas não adianta. Eu não vou usar ela. Então eu vou doar essa aqui. Aqui eu tenho outra calça jeans. Essa aqui também eu não vou usar. Tá novinha essa aqui, né? Mas não, gente. Eu sempre uso a mesma. Então não tem por que eu ficar sempre guardando as outras se eu tô sempre com a mesma, né? Essa aqui é muito bonita. Ela tem um elasticouzinho, ó. Muito bonita essa aqui. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Essa aqui, gente... Eu acho até que eu vou dar uma provada nessa. Eu vou provar essa aqui. Essa aqui também tá bonita, ó. E essa aqui também é novinha. Vou provar essa aqui. Pra ver como é que ela tá. Atrás ela tem um bolso diferente, ó. Essa eu vou provar. Minha saia jeans que eu amo. Essa aqui eu não vou me desfazer porque eu adoro essa. Essa aqui também eu gosto. Essa bermuda. Essa aqui eu não uso porque ela fica muito curta. Ó, essa aqui não dá. Ela fica muito, muito curta. Ela fica linda em cima, mas embaixo ela é muito curta. Então eu não uso. Não tenho por que guardar. Aqui... Essa aqui tem até etiqueta. Não vou utilizar. Ó, não adianta. Eu não vou usar essa aqui. Linda essa. Mas eu não vou usar. Aqui temos uma calça jeans também com etiqueta. Embaixo. Embaixo. Linda essa também, né? Não vou usar. Essa aqui faz muito, muitos anos. Olha só. Tu lembra que tava uma época dessas calças coloridas? Gente, eu usei muito essa calça. Também não vou mais usar. Então vamos doar. Essa aqui... Não usei nem no verão, nem no inverno. Tá um tempão ali comigo. Não uso. Vamos ver outra. Essa aqui, gente... Essa aqui... Ela estica muito. Ela é muito linda. Ela fica linda no corpo. E ela é bem folgadinha embaixo, ó. Bem apertadinha embaixo. Também não uso. Essa aqui... Vou provar. Essa aqui. Eu acho que essa aqui eu gosto. Essa também não. Ó. Essa aqui fica assim, ó. Eu gosto de calça jeans assim, mais escura. Sabe? Eu gosto dela assim, ó. Mas também não uso. Até com cheiro de mais guardado. Essa calça aqui eu amo. Ela que tem um rasgão aqui, ó. O Henrique odeia. Eu amo. Essa calça eu amo. Essa calça também eu gosto dessa. Que tem um rasgão ali. E essa é nova. Essa também é nova. Essa aqui eu amo pra ficar em casa. Ó. Já tirei umas quantas roupas aqui, ó. Jeans. Tá vendo? Várias. Encontrei até mais uma, ó. Uma saia. Linda. De fechazinho. De fechazinho na frente assim, ó. Também não uso. Tô aqui com as roupas que eu tirei de primeiro, né? E eu te confesso que essa daqui eu tenho um dózinho de dar ela, gente. Não sei se eu seguro. Se eu espero um pouquinho. Ai, ela tá comigo. Eu acho que tenho aqui uns 10 anos. Me apeguei a essa calça. Eu acho que eu vou deixar ela aqui no fundinho. Essa aqui eu não vou doar, não. De sapato. Esse eu não quero. Essa aqui tem que botar fora. Olha aqui como aqui que aconteceu, ó. Ela tá descascando tudo, ó. Essa eu não quero. Vamos tirar mais sapatos. Esse eu não quero. Aqui. Esse eu não quero. Esse eu não quero. Aqui. Não quero esse. Esse eu acho que tá que dá. Esse aqui eu não quero. Esse aqui eu não quero. Esse aqui eu não quero. É uma saia. Essa saia aqui eu não quero. E esse vestido aqui eu também não quero. Ó. É uma saia preta. Essa aqui, ó. Bem bonito. Mas não uso, né? Vou ir aonde com uma saia dessas. Essa aqui também é uma saia, ó. Jeans. Tá vendo? Também não. Então, essa aqui é uma outra saia. Essa aqui é uma outra saia. Que ela é de tecidinho, mas imita um jeans. Também não quero. Essa saia aqui, ó. Ah, acho que tá essa aqui pra usar dentro de casa. Até vai, né? Essa eu vou guardar. Esse vestido aqui, parece que eu tenho 400 quilos. De tão que ele fica folgadão, ó. Não uso. E sem contar que ele é muito quente. E esse vestido verde aqui, eu também não gosto. Ele tem um negócio duplo aqui, ó. Esse tem etiqueta. Ele tem um negócio duplo aqui, ó. E me esquenta. É um horror isso aqui. Muito quente. Ó, esse shortinho aqui, teve uma época que tava se usando, né? Que imita couro, ó. Também não uso. Essa saia aqui, mais socialzinha. Também não gosto. Esse vestido aqui é muito curto. Pronto, gente. Tirei todas essas calças jeans e vestidos. Aqui tem mais coisas. Mas aproveitei que eu tava lavando roupa hoje de manhã. E tinha um monte de roupa pra guardar. Aí já guardei tudo. Empilhei tudo bonitinho, ó. Olha como ficou lindo. Olha, uma dica pra vocês. Isso aqui, mulher. Isso aqui tem um cheiro dessa aqui, ó. Esse aqui é de... Eu acho que é laranja. É de laranja. Esse aqui é muito, muito, muito bom. Deixa um cheiro maravilhoso aqui nas roupas. Ó, os sapatos aqui embaixo ficaram assim. Aqui assim. Olha quanta coisa. Tem ainda, né? Mas eu tirei todos esses sapatos aqui. Aqui eu deixei tudo organizadinho, perfeito, ó. Tudo bonitinho. Os leggings daí eu coloquei aqui. Agora, ó. Calça legging, calça mais soltinha. Deixei tudo aqui. Agora eu vou guardar. Eu peguei essa sacola aqui, ó. Que ela é bem forte. Pra colocar todas as roupas que eu vou doar. Vou colocar tudo aqui dentro. E depois passar uma vassoura aqui. Porque tinha muito pó nos sapatos. Então acabou sujando todo o chão. Coisa boa ver tudo organizadinho assim, né, gente? Olha que coisa mais deliciosa. Tudo enfileiradinho, dobrado. Cheirinho tá até bom aqui dentro. Ai, eu amo ter a minha casa toda arrumadinha assim. Sobrou até espaço ali agora, ó. Não tem nada ali pra colocar ali. Então é isso, gente. A meta que eu tinha de arrumar o closet foi concluída com sucesso. Agora tá tudo certo. Só tem que ver pra quem eu vou doar essas peças aí. Então é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Ficou curtinho, mas eu quis muito compartilhar com vocês. E agora eu vou tomar um banho que eu tô um pouco cansada. Tava fazendo faxina, né? Oi, tô um pouco cansada. Beijo, amo vocês. Até amanhã. Tchau.